O que é o coronavírus? O que é o coronavírus? O ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Então tem certos números, temos que levar em conta. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil modos presentes no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Tivemos 2020 e tivemos o problema da pandemia que, no meu entendimento, foi superdimensionado. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Mas é um interesse muito grande com esses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia realmente está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer.